Música 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 Existem ao menos três características no processo terapêutico da soma que a lhe distingue e lhe singulariza enquanto um processo terapêutico no chamado campo das psicoterapias. Primeiro que a soma é feita eminentemente em grupo. A potência de um processo terapêutico em grupo reside na possibilidade das investigações de si se dá também na relação junto ao outro e ao mesmo tempo possa abrir possibilidades para redimensionamentos no próprio fazer terapêutico. Outra característica desse processo terapêutico se dá na noção de como esse grupo procura trabalhar essa dimensão coletiva. Nós apostamos fortemente na investida de uma dinâmica de grupo numa perspectiva autogestionária que é além de favorecer o encaminhamento terapêutico junto à relação com o outro possibilita a experimentação de sociabilidades não hierarquizadas. Como é possível nós estabelecermos uma relação social com o outro onde o princípio de autoridade, as noções de hierarquia quase inequívoca nas relações sociais possam ser substituídas por relações mais horizontais. Então o processo de grupo ele não só cria uma dimensão que amplia o meu entendimento como abre possibilidades também para uma nova configuração das minhas relações sociais. Por fim, essa ideia do processo terapêutico em grupo também nos possibilita uma percepção de si a partir do que a gente chama de um espelho social. Como eu sou visto, como eu me comunico dentro dessa relação dinâmica entre o eu e o outro. não para forjar uma identidade ou uma subjetividade verdadeira em mim, muito pelo contrário, mas para ampliar o meu entendimento que eu tenho a partir de mim mesmo também pela relação de como eu me mostro nesses campos internacionais. Outra característica da soma enquanto processo singular reside na busca de um processo que tem esse forte apelo ao campo da corporeidade. A palavra soma, que vem do grego, significa corpo, é adotada por nós como uma forma de intensificar a presença dessa noção de um corpo que não está do pescoço para baixo, mas de um corpo que abrange essa totalidade somática. Corpo para nós é a nossa forma de se expressar, é a nossa forma de pensar, de sentir, de se relacionar na relação com outros somas. Ao adotar também essa perspectiva somática, corporal, e fazê-la a partir da aproximação com o pensamento reichiano, estabelecer uma ruptura da dicotomia mente-corpo tão presente na nossa cultura ocidental. A própria noção de uma psicoterapia já remete à noção de um processo terapêutico que se dá prioritariamente sobre o psiquismo. Para nós isso não tem muito sentido, já que o psiquismo faz parte do funcionamento também somático e vice-versa. E ao propor uma ruptura da dicotomia mente-corpo, procuramos fazer no ato terapêutico a emergência do entendimento de si também pelo campo emocional, pelo que me dá mais prazer, o que me produz dor, tristeza, raiva. Não pra substituir a importância da racionalidade, mas pra ora romper com a sua hegemonia e ora pra ampliar o meu próprio acesso sobre mim mesmo pela racionalidade pode trazer. Então essa noção de um processo corporal é uma das potências mais evidentes no fazer terapêutico, onde esse acesso mesmo à nossa subjetividade vai se dando nessa interface. O que é que o meu corpo em movimento, o meu corpo em interação com outros corpos faz despertar enquanto sensações que são decodificadas, problematizadas no segundo instante de uma sessão da soma e fazendo com que, ao problematizar essas sensações, nós possamos fazer conexões com a nossa vida social, nosso cotidiano. E a partir desse entendimento, primeiro, dessa decodificação em entendimentos de como minhas emoções emergem no campo corporal, são ativadas a partir das dinâmicas corporais próprias da soma, a conexão que se dá também com a minha vida cotidiana, nessa interface é que propriamente os entendimentos vão se tornando possíveis. E por fim, talvez a maior característica da soma mesmo seria fazer uma expansão do entendimento emocional-psicológico, quais os modos de vida, quais as formas de interação, quais os percursos onde eu me coloco no mundo. E nós fazemos essa aproximação a partir do encontro com o pensamento libertário. Para nós, o pensamento anarquista nos favorece não uma formação política no processo terapêutico, não se trata disso, mas a possibilidade de, ao propor uma metodologia anti-autoritária, em que está em questão, por exemplo, o próprio tensionamento dessa figura de poder, que muitas vezes reside na figura do terapeuta, como se reproduzem nossos micro-autoritarismos na relação ali empírica do funcionamento desse micro-laboratório social que é o grupo, e também como podemos substituir essas práticas de sujeição e de mando nas relações cotidianas, que são atualizadas ali no grupo, por relações pautadas, por exemplo, no consenso, na valorização das diferenças, no apoio mútuo, elementos egressos do pensamento libertário, que nos favorecem, então, não só o acesso às reproduções inconscientes dos nossos próprios micro-fascismos e micro-autoritarismos, mas nos apresentam também empiricamente a possibilidade de construção de outros modos de existência. Para nós, ao fim e ao cabo, portanto, fazer terapia não significa estabelecer apenas o entendimento do meu funcionamento psicológico, mas propor novas possibilidades na minha ação direta com o mundo. Mas é essa passagem, esse pulo do gato, do que a gente possa chamar de um auto-entendimento para uma reinvenção de si. Esse, para nós, é o grande fazer terapêutico. Não é só, portanto, compreender e buscar as raízes históricas do meu funcionamento, mas é, antes de mais nada, ter essa ousadia de se lançar numa experiência prática, seja no processo de grupo e, sobretudo, na expansão dos diversos locais da minha vida social, onde sempre na relação com mais um são ativados esses mecanismos. Para nós, o funcionamento emocional e os conflitos que surgem daí são conflitos eminentemente sociais, políticos, que estão aí sedimentados em nossa subjetividade por um conjunto de valores culturais, morais, econômicos, sociais, e que, se nós queremos, portanto, transformar nossas condutas, nossas formas de agir, é preciso também olhar essas formas de interação que nós temos na vida social. Mas, enquanto existe vida, nós estamos, de alguma forma, lidando com a atualização e novas problemáticas que surgem desse campo amplo que significa a existência. Então, sinteticamente, nós resumimos a soma como uma prática eminentemente, portanto, corporal, que nós vamos acessar a nossa subjetividade também pelo chamado campo sensível, eminente coletiva, porque acreditamos que a neurose é um fenômeno social e só no social ela melhor se manifesta e ela pode também ser melhor problematizada e também libertária, porque entendemos também que o conflito neurótico, além de ser social, ele é um conflito também político. Ele surge pela presença das práticas de poder, das práticas de dominação que se inscrevem e que se capilarizam pelos diversos campos da nossa malha social, desde as relações familiares, as relações amorosas, as relações de produção, dentro do que a gente pode chamar de um micropolítica, que não é nada mais do que também uma face dessa macropolítica que nós conhecemos.